Música Se você não votou no primeiro turno das eleições municipais, ainda pode votar no segundo turno no dia 27 de outubro. A ausência de comparecimento ao primeiro turno não impede os eleitores a votarem nesta segunda etapa das eleições. Neste ano, eleitores de 51 municípios voltam às urnas para escolher prefeito e vice-prefeito municipal. Em Rio Preto, os candidatos a prefeito são o coronel Fábio Cândido, do PL, com o candidato a vice-prefeito Fábio Marcondes, e Itamar Borges, do MDB, com o candidato a vice-prefeito José Luiz Crivellin. Quem não votou no primeiro turno e não justificou a ausência no dia da votação, tem até o dia 5 de dezembro para apresentar a justificativa. Esse procedimento pode ser feito pela internet, no aplicativo e-título Sistema Justifica, que fica no site do TSE, ou pelo autoatendimento eleitoral, também disponível no portal da Justiça Eleitoral, ou pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Para isso, é necessário anexar documentos que comprovem a impossibilidade do voto, como bilhete de passagem e atestado médico. Veja todos os detalhes do segundo turno das eleições municipais, durante a programação da TV Câmara, o Canal do Legislativo. Fábio Marcondes